Bom dia queridos e queridas, a paz e a graça de Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês um vídeo que vai falar do show da Madonna em Copacabana e também da tragédia que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Meus queridos e minhas queridas, em pleno sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul aconteceu este show da Madonna, este show que foi uma vergonha para o nosso Brasil. Um show onde apresentou um ritual ou rituais satânicos apresentados ali em palco ao vivo para todas as idades, em rede nacional, onde adultos e crianças assistiram. Enquanto este show acontecia, a gente acompanha aqui do lado as imagens daquilo que estava acontecendo ali no Rio Grande do Sul, da grande enchente, onde matou muitas crianças, onde matou muitas pessoas, onde as pessoas tiveram prejuízo não só material, mas o prejuízo de morte de seus entes queridos. E enquanto isso, no Rio de Janeiro, em Copacabana, Madonna estava fazendo seus rituais e mostrando toda a nudez possível para as crianças e para os adultos. Queridos e queridas, preste bem atenção, o nosso Brasil, o nível que está o nosso Brasil. Enquanto pessoas estavam sofrendo ou ainda estão sofrendo até o dia de hoje, com seus prejuízos, com morte de entes queridos, com alagamento total de suas casas. A gente vê nas imagens que as casas ficaram de telhado, só com o telhado aparecendo e outras com todo o telhado coberto, pontes sendo levadas. Enquanto isso, grande parte do povo se alegrava e disse que o show da Madonna foi o melhor show do mundo no Brasil. Meus queridos e minhas queridas, quanta falta de dor, quanta falta de compaixão. Enquanto crianças estavam morrendo, outras crianças estavam sendo expostas ao vivo, a imagens ali de grande nudez, as cenas que levavam à imaginação da pornografia, que levavam à imaginação do sexo. Meus queridos e minhas queridas, uma grande falta de amor, uma grande falta de compaixão. E tudo isso, todo esse show, financiado com o nosso dinheiro, financiado com os nossos impostos. Enquanto falta dinheiro, meus irmãos e minhas irmãs, para as muitas obras. Enquanto falta dinheiro para a ajuda deste povo que está aqui sendo desolado, foi destruído por esta grande enchente. Foi pago milhões para a Madonna fazer este show no Rio de Janeiro. O seu último show que ela escolheu, o Brasil. Irmãos, um show que foi pago pelo governo do Rio de Janeiro, que foi pago por muitas entidades, enquanto o povo estava sofrendo. O povo que estava aqui no show de Madonna, fechou os olhos para o sofrimento dos seus irmãos ali no Rio Grande do Sul. E nós vamos estar acompanhando aqui essas imagens, queridos. Acompanhe essas imagens em nome de Jesus. E deixe os teus comentários aqui. Deixe a tua opinião aqui em nome de Jesus.